Música Alright, alright, alright! Everybody! Everybody! Então galera, o Brasil é respeitado pelo rock nacional, os brasileiros possuem um talento invejável para guitarras e ninguém pode negar que o sangue brasileiro tem um ritmo contagiante. Hoje conosco aqui no The Way of the Artist, uma banda que tem mostrado não só o seu talento pelo rock, compondo músicas melódicas, excitantes, que também quebram o coração com letras inteligentes, românticas, intensas, de amor e de dor, que deixam o gosto de quero mais na boca, ainda mais quando cantadas pela magnificente, talentosa, hábil, encantadora, simpática, talentosa, Catarine Reus e sua better half, o único, o grande, o incrível, o talentoso, com uma voz que te embala no mundo aonde beleza, pureza e habilidade encontram o equilíbrio entre forte e vulnerável se combinam formando este artista, Luiz Eres! Juntos, sim, sim! Juntos eles seguem em frente com sua banda Outbox, criada em São Paulo em 2015, e dominando a cena musical. Com músicas como If You Don't Love Me, Hey e Love Again, a dupla tem participado de vários shows internacionais, mesmo com a pandemia, via o Facebook Live, e tem mantido as suas lives no Facebook semanalmente. nada mais e nada menos que os superb, extratalentosos, simpaticíssimos, maravilhosos, hardworking musicians, the more friends that I have become with throughout the years, Outbox Banda pra vocês aqui no The Way of the Artist Everybody! Caramba, eu senti que eu tava entrando no show, assim, cara. Nossa, parece que é o meu aqui no dia. No estágio, adorei. E aí, gente? Me conta tudo que eu quero saber. Como estão vocês? Meu, pra começar, a gente tá muito feliz de participar desse podcast maravilhoso pelo seu convite. Muito obrigada, viu? Muito obrigado mesmo. Nossa, eu tô tão nervoso que eu tô com calor. Que bom, que bom. Emoções, fortes emoções. É, exatamente. Meu, e que legal a gente poder conectar Brasil e Estados Unidos aqui, né? Pela internet. Bom, a gente tem feito isso muito, né? Exato. Verdade, quase uma extensão da banda. Verdade. Exatamente. Isso é, já dá pra gente fazer uma turnê juntos, que a gente já sabe. Bora, bora. E como é que tem sido a pandemia pra vocês? Tipo, né? Eu sei que vocês são musicians, músicos, e vocês vivem disso. Então, como é que tem ficado aí? Como é que tá São Paulo? O que é que vocês têm feito? Caraca, São Paulo, o negócio tá difícil ainda, né? É. Em questão de saúde, né? Ainda mais agora, depois das festas de fim de ano, a gente tava ouvindo as notícias hoje, tá bem complicado. Mas a gente vai se virando, né? Quando começou a pandemia, deu aquela angústia de que, assim, todos os shows caíram. Nossa, a gente tinha show o ano inteiro. Era mais de 20 por mês, assim? Sim. E aí foi de 20 pra outra semana, zero, assim. Ah, pois é. Foi muito angustiante. Nossa, mó deprê. De certa forma, assim, pra mim, naquele momento, eu gostei de falar pras pessoas, foi muito interessante, porque eu tinha... A única coisa que eu tinha medo, assim, ninguém pode mexer nas minhas datas, elas não podem cair, eu tenho que... Trabalhava como se fosse, tipo, my precious. Nossa, não podemos perder show. Do dia pra noite caiu e teve um momento de desespero, mas foi bem interessante o momento, depois que eu tive, assim, de treinar um pouco do desapego. Falar, cara, nada é meu, tudo tá aqui passageiro. Então, depois que eu consegui trabalhar isso, pelo menos pra mim, assim, eu dei uma relaxada. Pra mim também. A gente tinha tanto medo de cair as gigs, assim, e aí todas caíram, e a gente sobreviveu, graças a Deus. E aí foi o momento da gente pensar em possibilidades. Sim. Aí quando a gente falou, pô, vamos poder sair, o negócio vai ser por aqui. O que que tem de possibilidades? Então, aí nós começamos a fazer as lives, como todo mundo faz as lives, a gente também faz as lives também e tal. YouTube. Isso, no Facebook, no Instagram. 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 Instagram, no Facebook. É, tô no Brasil. Instagram. Instagram. Aqui é o Instagram, mano. Instagram, mano. Facebook, velho. Mas, enfim, foi assim o momento, e nós tivemos a possibilidade de participar de uma outra plataforma também, que nos convidaram, e aí nós fizemos o teste, tocamos lá, e, cara, foi muito bacana, porque as pessoas compareceram, e tiveram várias pessoas que falaram que era um momento que estava auxiliando elas, né, a distrair de toda... É, acho que a música foi uma grande terapia pro mundo, né, as artes de uma forma geral. E nós sentimos isso bem, assim, um feedback muito bacana das pessoas quanto a isso. Então foi uma das coisas mais bacanas, assim, fora as pessoas se juntarem pra ajudar financeiramente também, porque a gente falava, pô, vamos contribuindo a nossa vaquinha, vamos lá, vamos dar dinheiro aí pra gente. É, tirando as coisas ruins, foi uma época de muito crescimento pra gente, assim, nas redes sociais, muita gente começou a seguir, que não seguia antes. Então teve a parte boa também, a gente vai tentando tirar a parte positiva, né, dessa coisa tão ruim. E aí nós começamos também a trabalhar, dentro desse tempo, os nossos projetos de música própria. Que é uma coisa que eu quero falar pra gente que é um desafio muito grande, assim, né. Você perguntou como é que tá a música em São Paulo, e a música em São Paulo, eu acho que ela é muito forte, eu diria, pelo menos no nosso meio aqui, no nosso mundo, onde eu e a Caterina crescemos, em música cover. Sim. É, aqui em São Paulo, o pessoal consome bastante música cover. Exatamente. Mas, existe sim, obviamente, o mundo de criação. Mas, a gente não tem contato, acho que assim, da galera que nós conhecemos, nós que estamos mais arricando, e tem um ou outro que se arrisca a compor os seus próprios sons. Sim. Mas, a gente tá adorando esse mundo de, tipo, puta, vamos começar a escrever, vamos fazer isso aqui, vamos lançar a nossa música. Vamos fazer a nossa própria arte, né. Exatamente. Porque não é algo muito comum aqui no Brasil, assim, de uma forma geral, eu acho. É, pelo menos é o que eu tô falando, pelo menos no nosso meio, assim. No nosso meio aqui em São Paulo, né. É, no nosso meio que a gente trabalha e convive, não. Mas, tá sendo um processo bem interessante, eu tô me sentindo tipo uma criança no playground, porque eu tô aprendendo todo dia, assim. Ah, eu vou escrever isso, eu vou compor isso, como é que fica isso aqui, será que fica legal? Ah, que legal. Qualquer um dia que eu tenho que escrever, não sai nada. Sim. Mas, é muito bacana. E veio... Mas, então, você tá sentindo uma pressãozinha, pequenininha, de ter que trabalhar, porque você não está saindo pra ir trabalhar. Ah, eu acho que tem muito artista sentindo isso, entendeu? Ah, como eu não tô fazendo show, eu tenho que estar, pelo menos, escrevendo umas músicas. Então, fazendo o que eu vou fazer, né? É, voltando a estudar. Exatamente. Voltar a estudar, assim. É, voltando a estudar. Eu senti muito essa pressão. Aí, eu voltei a estudar teclado, que foi o primeiro instrumento que comecei a estudar. Peguei um pouquinho mais no violão, tal. E a gente começou a fazer, né? As músicas próprias, como ele disse. Então, eu senti muito essa pressão. E aí, a gente tirou, né? Três semaninhas de férias, agora, no final do ano. E eu, pelo menos, parei de fazer, de estudar, tal. De dar aula, você é professora. É, também, né? E aí, agora que voltou, nossa, parece que voltou essa pressão, já. De novo, live. Não, tem que fazer live, tem que fazer postagem, tem que, não sei o que, né? Sabe uma coisa interessante que fica na cabeça do Dami? Porque, assim, aqui em São Paulo, por esse momento, a gente ficou dividido entre não ter... Alguns bares voltaram, então, algumas pessoas estão indo para tocar. Nós passamos algumas situações bem complicadas de ter lugares cheios. As pessoas... É, o cara, enche a lata aí. Tem gente que não respeita. Não respeita. Então, a gente ficou assim. precioso, mas também é uma briga de dois lados. Porque, assim, os bares precisam abrir, as pessoas também não aguentam mais ficar na pandemia em casa. Pois é. E querem sair, e aí eles convidam a gente para tocar, aí a gente fica meio assim, vai, não vai, cara. Teve show que a gente teve que recusar, infelizmente. É, tiveram algumas situações que nós tivemos que recusar. Então, meu, você passa, assim, é um... Dá vontade de chorar. De emoções, assim. É uma coisa bem... Acho que é uma coisa, infelizmente, não para o bem, mas bem única que a gente está passando, assim, nesse momento. Então, bem desafiadora. Mas também, se a gente for tocar e ficar doente, aí não dá para fazer nada, né? Não dá para tocar nem em casa, né? Não dá para fazer as lives e vai saber se você vai sobreviver a esse negócio, né? É difícil. Pois é. Pois é. Então, por isso que a gente fica... A gente acabou ficando... É nesse dilema, assim, né? Ficamos nesse dilema. A gente deixa de ganhar o dinheiro do show, mas, às vezes, tem que recusar, justamente porque... Ah, a vida vale muito mais. Com certeza. A vida vale dinheiro. Eu sempre falo para os meus amigos, dinheiro a gente sempre faz, cara. Mas viver a gente só vive de uma vez. Né? Pois é. Pelo menos até agora eu só sei dessa daqui. Eu não lembro das outras. Então, tem que ser... Das outras vidas, né? Pois é. Mas, cara, é isso. É estar sendo um movimento... Esse, principalmente esse de... Ah, nós nos conhecemos... Pela internet. Pela internet. E eu acho que o lance estreitou mais de pandemia. Sim. Acho que foi com certeza. E olha quantas coisas bacanas que aconteceram. É, a gente fez o show do Natal. A gente fez o show do Ano Novo. Foi o do Natal. Teve aquela conversa que você teve com a Cate. A gente fez uma live, né? É, eu e você, eu e a Tati. É, cara. A gente fez. Meu, tem muitas oportunidades. Então, assim, de tudo nós temos como tirar lições positivas. Positivas. Eu acho que nós, né, artistas, a gente faz o que a gente faz porque a gente gosta do que a gente faz. Se você paga, gente, a gente gosta de fazer também. Mas se não tiver o dinheiro lá, a gente vai criar sempre. Sempre estaremos criando. Então, nessa pandemia, já que a gente está em casa e já que tem tantas coisas acontecendo e dá pra escrever sobre tantas coisas, fora que quando você está... trancado dentro de casa, sem sair, sem fazer nada, o que você vai fazer? Você vai criar um mundo que esteja lá fora, né? E vocês, então, estão criando músicas novas? Gente, me desculpa, meu português está muito ruim. É brasileiro até, é mais difícil falar português agora do que... Não, mas está ótimo. Então, me fala da criação... Quanto tempo você está aí? Hã? Quanto tempo você está aí? Cara, eu estou aqui tem 17 anos que eu estou aqui. Nossa! A idade da Caterina. Engraçadinha. Eu vou parar de fazer piada, porque ela é novinha. Eu moro aqui tem 17 anos e eu vim pra cá quando eu tinha 17 anos. Então, eu tenho bastante tempo que eu estou aqui. Caraca! Por isso que eu não lembro. Será que daqui 17 anos eu não vou saber falar português, mas... Capaz, hein? Capaz que eu vou começar a ter um accent. É que eu estou falando com a gente que a gente vai se lembrar. Ah, vai ter mesmo. Igual a Gisele Bente. A Gisele Bente já está com aceito. Eu vou falar accent. Esqueci em português. Já está com acento, né? Não, pois é. A gente vai morar. Se bem que eu tenho a Júlia, o Pablo e minha mãe pra me relembrarem como é que se fala. Ah, é. Verdade, verdade. Mas também a gente fala meio e meio. É uma loucura. Eu fiquei pensando como é que vocês se comunicam. Verdade. Sem inglês, sem português. Meio e meio. Meio e meio. Meio e meio. Outro time eu perguntei pra ela como é que falava merchandising em português. Ela não sabe. Até hoje não sabemos como é que fala merchandising em português. É, propaganda. Porque senão o pessoal usa aqui. Merchandise. É, aqui tá se usando bastante, né? É isso. Vai no website e comprem as merchandises novas. Eu fiquei meio... Os merchan. Os merchan. É, merchan. Os merchan. Galera, entra lá no site e dá uma olhada. Seria propaganda. Exatamente. Seria propaganda, vai. Acho que seria uma propaganda, um marketing. Mas eu uso meio chato. É. Prazer, tá usando muitas palavras em americanas. Eu não queria usar coisa. Vai lá comprar as coisas, né? Ah, inglês. Compre os bagulho aí, mano. Poxa. Compre os bagulho aí, isso aí. Mas então, vocês falaram que vocês estão escrevendo músicas novas e que vocês escrevem músicas originais. Tanto que vocês podem checar lá no YouTube. Vocês podem chegar... Vocês podem checar no YouTube. Banda Oficial... Não, é... Banda Outbox Oficial. É, Banda Outbox Oficial no YouTube. Vocês podem checar o show de New Year's que a gente fez de Ano Novo. E eles tocaram as três músicas... Bom, três músicas das músicas originais que eles têm. Sim. Então, me falem dessas músicas. Como é que vocês escrevem? Como é que são as ideias? Vocês escrevem juntos, separados? Quem é que escreve a letra? Todo mundo escreve. Bom, vamos lá. O Luiz, que eu chamo de Juninho. É. Por isso que às vezes eu falo Ju. Ninguém sabe quem é Ju. Porque todo mundo chama ele de Luiz, mas eu chamo de Ju. Enfim. Ju. Ele é mais escritor, compositor do que eu. Ele tá sempre com o violão. Ele cria muito fácil, assim, uma melodia, uma harmonia. É bem legal. Eu ainda tô me aventurando um pouco mais. E acho que eu preciso mais de momentos introspectivos, assim, pra eu conseguir ter algumas ideias que eu gosto. Eu sou muito crítica comigo mesma, digamos assim. Não, mas agora, já que você falou de mim, eu vou falar de você. Mas a Caterina é ótima pra já criar uma melodia. Quando ela pega um pouco, ou ela é muito afinada, enfim. Ah, muito obrigada. Ela pega assim, ela faz assim. É, melodia eu tenho facilidade. Caraca, velho. Como é que você já criou isso? Então, ela tem essa capacidade. Eu tenho assim, eu tenho de... Eu pego o violão, aí eu faço três, quatro notinhas, eu já sei. Nossa, dá pra fazer uma música assim. Aí ela, eu cantar a lua pra ela, ela fica com ela o dia inteiro na cabeça. Ela fala, meu, olha, você tem uma facilidade de fazer alguma melodia que pega rápido. Mas, mas ela... É, eu sou mais da melodia mesmo, ele é mais da letra, digamos assim. É, e ela, quando ela vai criar, ela consegue fazer a melodia pra cima, pra baixo. Eu sou mais retão, assim. Então, a gente acaba se complementando. Vai juntando, é. E a gente gosta muito de ficar no meio do mato. Então, meu pai tem um sítio aqui perto de São Paulo, que sempre que sobra um tempinho, a gente vai. E aí, a gente fica sozinho lá no meio do mato, sem luz e tal. Antes não tinha nem TV, internet, agora até tem, né? Às vezes cai a luz, cai o gerador, porque é bem, né? Estrada de terra e tal. Aí a gente fica lá, fazendo uma comidinha, tomando uma cervejinha. De repente, começa a sair uma música. Então, a Love Again foi assim. Saiu. If You Don't Love Me também foi a primeira. As três foram lá no sítio. É, né? Ah, a sua rei também. É, essa daí, essa rei, que depois eu vou fazer. Na verdade, eu tinha começado ela aqui em casa. Falei, nossa, isso aqui é legal. Aí teve um dia que eu tava com ela lá. E eu falei, meu, se liga nisso aqui. Ela, pô, tudo bacana. Vamos fazer um som com isso aí. Mas aí eu tinha ela já tão definida na minha cabeça, que eu falei, meu, desculpa. Mas acho que eu quero que eu tenha essa música. É que eu quero inventar umas coisas. Às vezes ele fala, aí eu falo, não, faz aí do seu jeito. É, eu pedi desculpa. Eu falei, mas essa daqui, eu acho que eu já tenho como eu queria que ela soasse. Aí ela deixou eu cantar e fiz certinho. Só um backing vocalzinho. Mas, no modo geral, eu tenho algumas ideias e aí a gente sempre trabalha em junção. E o meio do mato, acho que é um lugar bem mágico, assim, pra gente criar as coisas. É, exatamente. Ah, que legal. Muito bacana. É porque você não tem distrações, né? Ah, puta, inspiração pra tudo que você olha, assim, né? Bem bacana. E nós somos meio country. Country. Apesar de não sermos americanos, né? Mas a gente gosta muito de country, essas coisas. Pois é, eu tava assistindo uns vídeos de vocês no YouTube e tava lá, vocês têm um vídeo que é muito engraçado, que chama, eu li as pessoas, faz perguntas pra vocês. Ah, sim. E vocês falam de umas coisas muito engraçadas. Agora, me conta, rapidinho, a gente volta no songwriting de novo, mas como assim? Você tem cabeça de vaca na sua casa? Vaca, várias cabeças de vacas. Não, gente, ele é muito estranho. Aonde que você arranjou essas cabeças de vaca, gente? Cara, eu adoro, você não tá ligado. Não, eu falei que se ele fosse famoso, acho que eu falei nesse vídeo, ele ia ter aquelas casas de madeira, com cabeça de vaca, com pena, essas coisas tudo estranho, que ninguém ia querer evitar. Não, eu tenho, se liga aqui, ó, eu tenho pena pra tudo que é lado, eu se liga aqui. Ah, eu adoro pena. Meu logo é pena. Não, é mara. Ela tem um brinco maravilhoso, que eu já vi. Aí, ó, eu de pena de brinco aqui, ó, meu brinco de pena. Pois é, eu sou vidrado em pena, até pra colocar nos meus chapéus, mas é porque, meu, eu acho muito legal. E aí, teve um dia que a gente tava no sítio. Veio lá do sítio, ó. Exato, a gente tava dando um rolê. E aí, nossa, aquele dia eu quase não lembro, porque eu tinha tomado tanta cerveja, tava tão calor. E a gente andando aqui, dentro do sítio, tem um trilho do trem, a gente queria chegar no trilho do trem. Tá tudo certo, né? Tomando cerveja e querendo ir no trilho do trem. A ideia é, ó, a gente passa trem lá. Que ideia de jirica. Não, vamos lá no trilho do trem. Mas é simples, né? Eu não sei nadar, entrei lá na água, lá, fiquei nadando, vi um, nossa, exímio nadador nesse dia. Aí, andando, tá, puta, o que que é isso aqui? Mano, tem a cabeça de uma vaca aqui. Porque eu acho que antes eles criavam vacas, mas... E tava já, assim, bonita. Só o osso mesmo, né? Tava só o osso. Aí eu puxei. Ah, então tá. Eu fiquei andando com aquilo, eu tirei foto. Aí fiquei andando com aquilo lá. Coisa interessante. No dia, eu não vi nada. Peguei a cabeça de vaca e falei, vou levar pra casa. Lógico, vou colocar no meu quarto. Aí vi como lava, como faz, não sei o que. Só que deixei no meu carro. Eu tava voltando pra São Paulo. Mas saiu aranha. Tinha aranha andando no carro. Tinha formiga. Depois, as formigas, eu acho que elas entraram no carro lá e ficaram escondidas daqui a pouco. Acho que elas, passou um tempo, elas criaram asas. Eu era dirigindo. Tem muita coisa que eu não era dirigindo. Começou a sair formiga de todos os buracos do carro e voassem. Eu falei, se fosse um vírus, ele tinha trazido um vírus viajando pelo carro. Meu, mó doideira. Que louco, você andando com aquilo pra lá e pra cá, com as aranhas lá dentro. Ah, tudo latinho ficou muito difícil. Ela tá aqui do lado. Ele pintou, pendurou pena. Eu pintei e coloquei ela no meu quarto. Ficou uma coisa meio indígena, assim. É, eu gosto dessas coisas indígenas. Eu gosto muito. E aí, depois disso, o caseiro lá conseguiu me arranjar mais umas quatro ou cinco. Sim. Eu vou reformar meu quarto inteiro e eu vou espalhar elas. Então, você te peça se sua casa é o cibitério das vacas, então. Tipo isso. Tipo isso, tipo isso. Tem um outro. Cadê o pequenininho? Tem um... Ah, eu tenho. Tem uma parte de coisa estranha. Tem um pequenininho que tem um chifrinho. Ah, tem, tem. Entendi. Tem um tipo de coisa. Aqui também, eu tô brincando, mas aqui também eles têm costume. Até o Richie, ele tem um bicho horrível na casa dele. Que é um esqueleto de pessoa com uma cara de vai saber o que que é. Acho que é um bicho, uma vaca. E aí, ele colocou uns horns enormes, um chifre. E do nada, assim, você tá andando pela casa e você vê o negócio. Você fica meio chocado. Mas é legal. É bonito. Imagina a noite, você vai pegar uma água, assim. Nossa, toma um susto. Meu negócio é só crânio de vaca mesmo. Que pena. Não põe chifre e não coloca no esqueleto humano, que fica muito scared. Não põe no botão, escreve-se. Espantar os vizinhos. Espantar todo mundo. E vocês têm escrito alguma música nova? Que a gente, que eu ainda não ouvi. Quantas músicas vocês têm agora? Gravadas, vocês só têm a If You Don't Love Me, que também eles podem checar no YouTube. Exato. E tem o videoclip, tá? Então. É verdade. Tati, esse lance de criação é muito interessante porque, assim, além de compor, eu gosto de... Eu arranho na batera, baixo... Aquela música inteira, eu fiz ela inteira aqui em casa, com o meu laptop aqui. Laptop, que bonitinho. É, meu computador. Meu notebook, gente. Laptop, essa laptop é da Xuxa. Mas aqui em inglês é laptop, não é isso? Ah, é? Não, sei lá. Sei lá, enfim. É laptop. Zuei nem precisava. Então, mas aí o que acontece? Eu criei aquela música inteira. Porque, assim, a gente não tem grana pra chegar, pagar um estúdio, mandar, pôr a galera pra tocar, enfim. Ninguém tem, meu filho. É assim mesmo. Pois é. Fazer tudo, é. Pois é. Então, e aí, assim, eu falei, ah, meu, vou aprender a mexer no lógica aqui e toco o barco. E aí eu consegui fazer aquela música. Agora, nós estamos querendo, nós temos umas quatro ou cinco músicas já prontas, meio que prontas. Só que eu pensei, putz, até eu gravar a batera. Até eu ver o que eu vou colocar de arranjo. A gente vai começar a fazer, lançar essas músicas meio que acústicas mesmo. Então, só o violão, voz, no máximo, colocar um elemento bem simples pra que a gente tenha o nosso canal nos streams da vida e colocar essas músicas. Mais pra frente, eu começo a trabalhar uma por uma e colocar a banda inteira. Mas, cara, eu tenho no meu celular, eu tava vendo, eu tenho pelo menos uns 130 áudios de ideias de música ou riffs, alguma coisa que eu vou colocar no meu celular. Só que eu tava até pensando que eu ia falar isso. Ainda bem que você veio com essa pergunta, porque eu falei, mano, eu tenho que escolher isso pro mundo pra saber se eu não sou o único. Eu começo a criar. Aí eu faço três, quatro notinhas. Eu consigo fazer a música até se bobear até o refrão. Depois disso, eu tenho um bloco. Eu não consigo mais ir pra música por lugar nenhum. Então, eu começo a compor. Aí ela chega até o meio. Aí eu falo, tá bom, daqui eu não tô conseguindo mais nada. Aí eu vou e crio uma outra música. Então, eu tenho um monte de música pela metade. Eu também. Não consigo terminá-las, cara. Junta elas, junta. Imagina só você colar uma com a outra. Que loucura que fica. É, é loucura. Mas você também passa por isso? Porque eu queria saber se funciona. Eu passo, cara. Claro, com certeza. Mas eu tenho aprendido que é bom... Tipo, você começou a criar uma música. Deu aquele bloco. Dá uma andada. Toma um café. Uma cerveja. Fuma um baseado. Entendeu? Relaxa. Deixa ali até amanhã. É, cadê a cerveja de vocês? Cheers, everybody! Yeah! Entendeu? Não pode arrotar. Ah, eu queria tomar uma também. Mas eu tenho show hoje. Estou melhor ainda não. Mas, às vezes é bom se parecer e dar uma esquecida quando você voltar, né? E aí você termina. Eu, em muitos casos, escrevo a letra sozinha. Se eu tiver, tipo, uma inspiração pra letra. Aí eu pego ali um pedacinho daquela letra que estiver faltando da letra nova, entendeu? Ou eu escrevo só a música e uso as letras que eu já tenho. Às vezes não funciona, né? Você sabe como é que é? Acho que é melhor escrever os dois juntos. Mas tem vez que funciona, cara. Tem vez que funciona. Então, eu comecei a fazer escrevendo os dois juntos. Só que aí eu começo a falar as mesmas palavras. Tipo, blá, 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 on. Se eu faço, mesmo assim, coloco esse on, eu vou ter que escrever uma letra que tenha esse on. Porque se eu colocar qualquer outra coisa que não seja essa, pra mim já sou estranho. A minha cabeça é meio louca, cara. Eu tenho umas dificuldades meio todas. Mas isso é ok. Fala o seguinte, escreve quando você... Gravando, mesmo que fosse só a ideia da música. Eu, se tiver uma ideia na minha música, eu já ponho pra gravar. Antes de tocar o primeiro acorde. E aí eu já vou gravando, já vou tendo só umas ideazinhas de umas melodias e tal. Geralmente funciona. É, né? Uma boa. Ah, tem que ter as possibilidades, né? Então, hoje eu admiro demais, assim. Todas as pessoas que criam, independente se é rock ou não. Eu também. Eu acho do caralho, velho. Porque é muito difícil, é muito bacana, é muito desafiador. E, porra, você tá dando a cara a tapa, cara. Pra fazer o seu som. Desculpa. Fazer o seu som. E requer uma disciplina também, de começar, develop a ideia e terminar ela. E aí ir pro estúdio gravar e tal. Hoje de manhã me perguntaram sobre isso. Falei, como é que você faz as músicas e tal? Falei, cara, como é que você faz a sua carreira? Eu falei, meu, tem que dedicar. Tem que estar sempre pensando naquilo. Todo dia faz uma coisinha pra chegar mais perto de onde você quer ir, entendeu? Vocês vão fazer uma coisa todo dia. Com certeza. Sim, sim. E tem muita gente que fala assim, ah, inspiração e tal. Ela existe, mas eu acho que compor, ela é uma arte ali, é um estudo. Você aprende como fazer, né? Não adianta ficar só esperando. Ah, vai esperar a inspiração. Não. É um estudo, né? Pra você compor. E o artista, como você falou, é multifacetado, cara. É assim, é trabalhar numa música que você tá com a ideia, aí de repente trabalhar numa gravação do outro que tá andando, aí você posta, aí você faz lá uma live, você não sei o quê. A divulgação, né? Pois é. É multifacetado, você tem que estar olhando pra vários lados ao mesmo tempo. É verdade. E era uma coisa que eu queria conversar com vocês, porque vocês bucam o show de vocês, né? Vocês marcam todos os shows, vocês fazem tudo, vocês fazem a imprensa de vocês, vocês vão lá, montam também, os equipamentos são de vocês também? Tudo também. Cara, a gente começou, a gente não tinha nada. Na verdade, nós trabalhávamos na mesma banda de baile. Que é de formatura, né? De formatura. Casamento, música. Exato. Toca todos os estilos, né? Faz dancinho, tudo isso. Eu tô sério, puta que... Troca de figurinha, velho. Era bem legal. Foi lá que vocês se conheceram? Eu não podia ficar lá, porque você mandava embora. Então, a gente se conheceu, na verdade, na escola de música, que a gente estudava aqui do bairro. Mas eu entrei nessa escola quando eu tinha 10 anos. E ele entrou, sei lá, um pouco de... Ele é 9 anos mais velho do que eu. E aí, quando eu tinha uns 13, 14, a gente já se conhecia. Mas assim, tipo, ele era um adulto lá, que ficava com os professores, eu sabia quem era, né? Obviamente, a gente nunca teve relação nenhum. Aí, fui ficando mais velha, tive meus outros namorados, estava ali também. E aí, quando eu tinha 18 pra 19, me chamaram pra cantar nessa banda de baile. Aí, eu fiquei um ano cantando lá com outro cantor. Depois, chamaram ele. O cantor saiu e chamaram ele. E aí, a gente já se conhecia e tal. Mas foi aí que a gente começou a conversar mais. Olha, um romance, né? E aí, a gente montou a nossa. Depois, a gente começou a namorar. É, a gente ficou ainda, o quê? Dois anos naquela banda lá, né? Foi. E sem namorar, não. No começo, a gente nem se falava. Ele me achava chata pra caramba. Eu nem ligava pra ele também. Turn up nose, sei lá. É, nariz em perna. Nossa, essas vocalistas, meu Deus. Mas mulher bonita pode ser chata. Tá certo, tá certo. Mas aí, depois, teve um dia lá que a gente conversou e tal. E aí, começamos. Foi meio que quase assim. A gente ficou no final da banda. Aí, teve uma situação que eu falei, Cati, na boa, velho. Não deu nem um ano de que a gente começou a se relacionar. Não deu nem um ano. Vamos sair pra tocar noais, velho. Vamos fazer uma dupla aí e a gente vai. Quatro meses, quatro meses. Aí, a gente fez a nossa e ela vai pra seis anos já. Agora em fevereiro, mês que vem. E aí, começamos do zero. Não tínhamos equipamento de sono, não tinha mesa de sono, não tinha nada, velho. Nem talento tinha. Eu ainda tô entendendo. Ainda sou dessa parte, velho. Já nasceu com o talento. Mas aí, a gente começou do nada. E é isso, cara. Viemos... Mas é tudo nosso, né? É um degrauzinho por vez, assim. Com certeza. E aí, de novo, foi... Acho que no começo do ano passado, nós estávamos no nosso app, assim. Temos de show, nome, a galera sabendo que nós... Ah, vamos lá ver a Outbox. Vamos ver a Outbox e tal. E aí, aconteceu a pandemia. E resetamos várias coisas. E aí, estamos aqui. Tendo outras oportunidades muito bacanas, inclusive. Resetamos e tendo oportunidades que nem essa. Mas a gente que faz tudo, né? Ele que... Pegou? Ele tá caçando um pernilongo aqui. Não, ok. Ah, como eu tenho pernilongo, velho. Sempre caça pernilongo ao vivo. Eu também. Que pariu. Aí tem bastante pernilongo? Só um assunto aleatório. Aqui não tem, cara. Onde eu moro não tem. Ah, mano, que é isso? Sério? É verdade. Não tem. É, não tem. É mara. Graças a Jesus Cristo. Ai, que bom. Mas aqui, me pergunto. Eu gostei muito do website de vocês. Banda Outbox.com. Quem fez? Vocês fizeram? Eu. Que isso real. Nossa, tá muito bonito. As fotos tão lindas. Ah, obrigada. Faz um tempinho que a gente não atualiza. Eu atualizei, foi na pandemia mesmo. É. E eu consegui linkar dois domínios ali. Que é o em português e o em inglês, né? Que é o Outbox Official. E Banda Outbox Oficial também. É, como a gente tá começando a ter pessoal fora, assim. E aí, qualquer um que entra, vai pro mesmo site. E tudo mais, exatamente. Mas é tudo a gente que fez também. Às vezes é difícil, né? Porque a gente sempre sabe que pode fazer mais, né? E se você pagar pra alguém fazer, com certeza vai fazendo, às vezes, mais rápido e tal. Mas a gente vai fazer mais tempo, né? Mas pelo menos fica do jeito que você quer. Pois é, isso é verdade. Eu acho muito legal esse lance dos artistas fazerem sozinhos. Meu, gravar. Hoje em dia, todo mundo consegue, né? Às vezes, comprar um equipamento ali, gravar sozinho e tal. Eu acho muito legal isso. Ah, muito bacana. A Júlia é muito bom nisso, cara. Ela manda bem no... É, ela grava, né? No Pro Tools e tal. Pro Tools. É, eu vi... Aqui é Pro Tools. Pro Tools. No Pro Tools. Mas eu vi, eu vi um... Eu vi, acho que ontem ou anteontem, ela colocando lá, ela fez um stories. E aí, eu vi que é o Pro Tools. Eu gosto... Eu mexia muito tempo atrás no Pro Tools. E aí, eu comecei a mexer no Logic. E eu gostei muito. Achei ele sensacional. Bem, assim... Pra mim, eu me identifiquei ali. Tô aprendendo algumas coisas e tal. E é muito bacana, cara. Você ter essa possibilidade de você criar qualquer ideia que você tem. Você tem independência, né? Essa independência é sensacional. Pois é. E te salva muito dinheiro. Porque... E ter que pagar produtor pra fazer isso é foda, cara. É. Mas agora. Pois é. Que não tem muito trabalho. Pois é. Pois é. E também, assim, por um lado, alguém ajudando você a gravar é interessante porque ele pode dar algumas diretrizes, expressão alguém de fora dando uma opinião. Mas ao mesmo tempo também, sei lá. Eu não sei até que ponto que existe um limite. Eu já tentei há um tempo atrás fazer algumas coisas. Putz, aí você às vezes se sente podado em relação ao que você quer fazer. E, pô, bacana de você poder produzir que você produz do jeito que você quer. Tá bom? É tudo mérito seu. Tá ruim, meu? Foda-se. Também é mérito seu. Você que fez. É isso aí que você consegue fazer. Você não perde nada fazendo, né? Não perde nada. Exatamente. Tanto que o que for sair ali do seu estúdio é criação sua. O produtor que te produz tem que respeitar isso também. Exato. Sim. Isso é verdade também. Exatamente. O cara que eu tô trabalhando com ele agora, o Aaron, ele é muito, muito bom nisso, sabe? E ele quer... Porque eu tenho as minhas coisas separadas da Júlia. A Júlia tem as coisas delas separadas da nossa banda. Mas ele sempre fala, não, eu quero pegar a essência de você, só o violão, a voz. E aí a gente constrói, né, ao redor tudo o que é. É bom achar alguém que entende qual é a essência da sua música, da sua artistic vision. Da sua visão. Da sua visão artística. Da sua visão artística. Isso, obrigada. Mas é, e isso é, cara, é quase como um casamento. Você encontrar alguém que consiga fazer essa leitura de você, assim. Pois é. Que consiga... É muito difícil, nossa. Na banda, por exemplo, a gente ficou mais... Apesar de ter um nome outbox, porque a ideia inicial era que fosse uma banda, a dificuldade de encontrar gente que consiga ter a mesma visão, que tenha os mesmos princípios. E isso falando tanto com banda, mas até fora do palco também, porque você não divide só aqueles momentos, sabe? É muito complicado. E a gente resolveu assim. Eu costumo falar, ou a gente é muito chato, ou o povo é muito chato. Eu não descobri qual ainda, não descobri. A gente fala a mesma coisa. Ainda bem que eu e Júlia, a gente se dá muito bem, e o Pablo também. A gente acha que é fácil trabalhar um com o outro, porque senão, cara, se você não... É uma família, né? Sim, e quando encaixa, assim, tem que dar valor, né? Exatamente. É o que acontece, pelo menos, com nós dois, assim. Sim, sim. Você já sabe o que a outra pessoa tá pensando ali, o repertório, na hora e tal. Isso é genial, é maravilhoso, né? Total. Total. Vocês parecem que têm uma vibração muito boa ali. Eu já falei pra vocês isso. É tão bonitinho assistir vocês. A pessoa fala bonitinho, né? Fala, fala. Mesmo falando, assim, se conversando, assim, dá pra ver que vocês têm um carinho muito especial. Claro que vocês têm uma relação romântica, mas mesmo se não tivesse, né, vocês são o tipo de pessoa que se entende, a personalidade de vocês é compatível. Sim, a gente fala que, às vezes, sai uns arranca-rabo, assim, né? Ah, mas não é normal. No pessoal, às vezes, tem um dia que não tá bom, mas no trabalho, a gente sempre sai bem, né? Eu acho que trabalhar juntos, muitas vezes, conseguiu levar o relacionamento. Se não tivesse, se nós não trabalhássemos juntos, talvez em algum momento nós teríamos terminado. Ah, já não tava mais. Porque rolava um lance, assim, tô puto com ela, mas aí chega na hora de tocar, cara, aí chega lá, o negócio rola e tal, quebra o clima e quando volta já é outra história, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa tem que dar valor. É uma coisa que a gente sempre faz no trabalho, a gente sempre leva esse lema, que é se divertir, sorrir, independente de qualquer coisa, né? É, é pra ser divertido, se não for ser divertido, eu volto a trabalhar no banco. Pois é! Eu era bancário. Hum, Deus me lhe dê. Querendo, não faz isso, mas Deus me lhe dê. Vocês querem tocar uma música pra gente? Pode, vamos. Pode ser, pode ser. Vamos fazer If You're a Love, Miguel. If You're a Love já é famosa, já. Bora. Adorei, meu, já tô decorando as datas todas. Ah, então, mas eu prometo que em outras oportunidades estaremos com novos sons. A gente tem muitos sons, mas a gente vai tirar todos deles. A gente fica um Lame, uma música muito interessante que nós fizemos no sítio, inclusive. Foi. E eu comecei a fazer um riffzinho aqui. Aí eu falei, nossa, vamos fazer uma música, Cadê Vim. Só que eu comecei a colocar uma letra, sua noela. Eu acho que a gente tava, a gente tinha brigado. Exatamente. Eu tava numa mesa, que lá tem duas salárias, eu tava numa mesa, fazendo minhas coisas, não queria ficar perto dele, ele tava na outra. E aí, só que ele começou a tocar e eu comecei a ouvir de longe, eu falei, e a gente sem se falar, né? Aí eu comecei, esse som aí é legal, hein? Falei, não, então, faz isso aqui. Vamos fazer um rocão assim, tal, meio country. A briga passou. Aí a letra, a gente começou a escrever uma coisa pra cutucar ela, e ela começou a falar assim, e aí foi isso aí. A letra inteira é, não é pergunta e resposta, é resposta e resposta, né? Um pra cada um, assim. Que legal. Porque ele tava brigando e saiu esse... Fala mais boa que eu tomei cerveja pra uma rocada. Tipo, se você não me ama, pra que você, né? Ficar me ligando. Não, eu adoro letras de vocês, é muito boa. As letras de vocês são, geralmente, muito boas. Bom, de todas as músicas que eu conheço, porque vocês são brasileiros e vocês escreveram as que eu sei em inglês, e é legal, é muito boa. Ai, que bom, obrigada. Meu, e as suas também, às vezes eu acordo na minha cabeça assim, eu vejo, eu vejo você. Tá cantando lá. E pros gays. Em português. É, a última que você lançou em português tá na minha playlist. Tá na minha também. De vez em quando eu tô correndo lá, aí começa a tocar assim... Exatamente. Obrigada. Tá na minha playlist de rock lá, essa. Gosto muito. Bom, vamos cantar então. Bora, vamos fazer essa daqui. Nossa tretinha, né? Andai! Bora, vamos fazer essa daqui. Nossa tretinha, né? Uh! 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 Tretinha, né? Tretinha, né? Tretinha, né? Tretinha, né? Amém. 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 Gente, eu sei todas as letras. Como é que eu sei? Ela estava cantando ali, eu vi. Quase que eu Me infiltrei Pra ficar me achando Mano, que caramba Você tem o poder de se achar, Fiora Então se ache Por falar em nos achar Me conta de como é que começou tudo Individualmente pra vocês Quando você começou a cantar Bom, vocês dois, né? Vocês dois cantam e tocam Como é que foi pra vocês? Cat, pode começar com você Eu costumo dizer que eu sou muito Privilegiada porque nunca trabalhei Com outra coisa, sempre trabalhei com música Graças a Deus, então assim Desde pequenininha eu já gostava de cantar Minha mãe é formada em conservatório, piano Minha tia em violão, clássico Então na casa da minha avó sempre teve piano E minha avó sempre ficava cantando Os sambas antigos da época dela E eu ficava o dia inteiro com ela E aí comecei a ir lá no piano Tirar assim, com o dedinho No piano as músicas que ela ficava cantando E aí começaram a perceber Falar assim, caraca Eu tinha, sei lá, 3, 4 anos Eu fazia isso Uau! Porque eu amava ficar ali no piano mesmo Eu lembro que o meu irmão até ficava Trancando o piano pra eu parar de tocar E aí fui ficando mais velha, né? Na escola sempre tinha as apresentações A professora de música sempre me colocava lá Pra cantar E eu sempre gostei de participar Fui ficando mais velha 10 anos entrei na escola de música Quis entrar Entrei tocando teclado primeiro Fiz um ano E aí falei Mãe, quero fazer uma aula experimental de canto Posso? Ela pode e tal E aí fui Minha família, graças a Deus Sempre apoiou Aí fui Continuei Adorei Tinha uma vergonha do caramba Eu lembro que a primeira aula de canto Eu nem abri a boca Aí minha mãe chegou em casa E aí, você gostou? Falei Amei, mãe Tipo assim Nem tinha aberto a boca Morrendo de vergonha Mas falei Amei Quero continuar Fiquei oito anos nessa escola Porque não conseguia parar Era minha segunda casa Não tinha o que fazer em casa Eu ia pra lá Fazer todas as aulas que tinha E aí fui direto pra faculdade Fiz faculdade de música Fiz bacharelado em canto popular Uau! Que chique! Que mal, cara! Aí em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Ah, que legal! E foi bem legal E percebi que não ia conseguir fugir de música Eu prestei vestibular pra outras coisas E no final eu falei Pro quê? Eu prestei fisioterapia Educação física Engenharia química Tudo a ver um com o outro Meu Jesus! Que pessoa confusa aquela Ai, eu queria saber de tudo do mundo Eu sei Eu queria saber até hoje Eu quero saber de tudo do mundo Músicos são curiosos, né? Você não é diferente É, que legal Pois é, pois é E você é professora de canto? Sim, sou professora de canto E você dá aula de canto E você tem dado aula como agora? Online Pela internet? Skype mesmo E se a galera quiser Pode falar E aí, meu, eu vi que deu muito certo Eu morria de medo Falei, caraca, como é que vai ser e tal E aí na primeira aula que eu dei Já tirou um peso, assim Falei, nossa, funciona Que bom E aí, graças a Deus Os alunos até aumentaram na pandemia Porque, como eu falei no começo Acho que a música tá sendo muita terapia, né? Pra muitas pessoas Com certeza E eu gosto muito de lidar com esse lance Da música ser uma terapia mesmo Eu gosto muito de estudar sobre os efeitos Que causam no cérebro, né? Os calmantes Que aceleram a gente também Quando precisa, né? Quando a gente tá mais amosteado Enfim, aí Sou professora desde 2017 E também sou estudante também De uma especialização Em relação à educação musical E A gente tem aula com ela É aula online Ah, muito obrigada E ela é muito boa Qual é o e-mail? All around the world Como é que te acha? É só entrar comigo no meu Instagram Por exemplo Mandar mensagem lá Que aí eu A gente conversa sobre o Skype Neste link aqui embaixo Vocês podem encontrar a Cat Yeah E você, Luiz? É um prazer Nossa, eu tô vendo a Cat falando Nós tivemos uma Assim É engraçado que é bem diferente, né? Conta aí É bem diferente, é Eu também, assim Eu acho que todo músico Acho que começa a dar Esses pequenos sinais Desde cedo Então eu era Moleque Eu lembro, assim Mas uns 3, 4 anos Meu time deu uma harpa É um negócio que não tem mais Mas era É quase triangular Assim Que você colocava as músicas Embaixo E tinha as bolinhas E você ia tocando ela Assim Aí tinham as músicas Do Roberto Carlos Eu lembro, assim As coisas bem antigas E eu adorava aquilo lá Foi o meu primeiro instrumento Eu lembro que eu ganhei Uma gaitinha, assim Eu brincava com o dedo Sempre tive interesse Então desde cedo Eu acho que Quando quem gosta de músicas Já mostra esse interesse Logo de cara Cara E aí eu lembro Que teve um dia Extremamente aleatório Eu tava brincando Com uns amigos meus Na rua Eu tinha, acho que 12 anos 13 anos E um amigo meu Que era daqueles Que chegava assim Ah, sabe aquele que tem? Ah, sabe qual coisa que eu tenho? Eu tenho isso aqui Eu tenho esse brinquedo Eu tenho esse aqui Ah, ele bem chato, né? Ele chegou e falou Tô fazendo aula de guitarra Aí eu Caralho, você tá fazendo aula de guitarra? Também vou fazer Aí eu cheguei assim E minha mãe na época Tinha separado Tava, nossa Zoada de grana, tadinha Eu cheguei Mãe, 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 mãe Mãe, a Rafael tá fazendo aula de guitarra Eu quero fazer aula de guitarra também E eu achava Que ela não ia fazer Que ela ia falar não E ela falou Não, vai lá Você quer fazer aula de guitarra? E aquilo tipo Foi, puta que pariu Ela vai deixar fazer aula de guitarra E aí eu fui fazer aula de guitarra E Eu lembro assim Meu professor Quando ele trouxe a guitarra Era uma guitarra Nossa, nem Era Golden A marca Golden Antiga demais Nem se vende mais E aí ele Trouxe E aí eu lembro de ver Assim, a guitarra pra mim Só teve Faltou ter aquele É, aquele momento Assim, mágico E eu fiquei Tendo aula de guitarra O olho pulou pra fora Exato E eu fiquei tendo aula de guitarra Por quase um ano Que eu não tinha guitarra Eu só via guitarra Uma vez por semana Quando eu ia lá Eu só tinha uma palheta Que eu tinha comprado Uma palheta roxa Daquela que tem Uma tartaruguinha Assim, da Dunlop Eu acho que é Gigante Nem era pra guitarra Aquilo ali E eu exibia ela Pra cima e pra baixo Fiz um tempo de aula Mas depois Quando eu já sabia Um pouco mais De acordes Pentatônica Famosa Pentatônica Famosíssima Falei Não, quer saber Eu vou parar Aí eu parei E tive uma coisa Assim, que aí eu entrei Mais num lance De curso Tinha uns rock Tipo Livana pra caramba Assim, ficava Grunge Grunge Aí eu viajei Tive minha época Grunge Eu tive minha época Punk Eu tive minha época Hardcore Que aí ficava Andando skate Ficava querendo Vivir na Califórnia Eu ouvia No FX Ouvia Nossa Descendants Um monte de coisa Assim Aí fui Deadfish Aqui no Brasil E tal E fui nessa De ficar tocando guitarra Aí entrei numa banda Pra tocar hardcore E batera Foi aí que eu aprendi A tocar batera Sabe que legal Ele adora tocar bateria Adora tocar batera E fui nesse ramo Assim Bem Tipo Faça você mesmo Que foi muito bom Eu amo Todas essas influências Mas Não sei Como é que fala Isso em inglês Grunge Grunge Enfim Mais suja Mais rústica Assim Mais básica Mas depois de um tempo Quando eu quis Começar A trazer isso Pro mundo Tipo De ganhar dinheiro Com isso Eu percebi Que eu precisava De mais Então eu precisava Estudar mais guitarra Eu precisava Estudar mais canto E aí comecei a fazer Fazer aula Pra entender mais O instrumento Tirar uma porrada Meu Me colocaram Tanta E quando você comprou A guitarra? Do dia do casamento Da minha irmã Foi? Conta aí rapidinho Isso aí foi em 1998 Minha irmã casou em 1998 Nesse dia Eu acho que foi Eu não sei se foi Foi em novembro Se não me engano Eu não lembro Do dia que ela casou Mas enfim Nesse dia Tava tudo Uma puta De uma correria Porque era o casamento dela E eu saia atrás Da minha primeira guitarra Não tinha celular Não tinha Minha mãe Não tinha como me achar Porra Isso aí foi em 1998 Ela é desesperada Tipo Mataram meu filho Rapitaram meu filho Porque eu fui Na Teodoro Sampaio Não achava Na Teodoro Sampaio Eu rodei Fui no Tatuapé Que é perto aqui Da minha casa Eu tô falando Uns lugares aqui De São Paulo Que costumava Ter lojas de guitarra No final Do lado da casa Do meu professor Tinha um cara Vendendo a guitarra Eu olhei e falei Caralho É essa a guitarra Rudei São Paulo inteiro E do lado dele Ele falou Não tem um brother meu Querendo vender a guitarra Deixa eu ver Puta é essa daqui Obrigado Cheguei em casa Acho que era tipo Seis horas Sete horas Imagina Todo mundo já trocado Tava minha mãe Acho que deve ter me dado Uma surra provavelmente Provavelmente É mas eu tava super feliz Que eu tava com a minha primeira guitarra Mas não tem problema né Valeu a pena Não valeu a pena Apanhava tudo Apanharia tudo de novo Enfim Aí depois disso Eu comecei a fazer aula de guitarra Ainda faço aula de guitarra E hoje faço aula de canto Com a Cátia Porque Não basta só você saber Colocar a voz pra fora Você tem uma porrada de técnica Música é um estudo constante né E cara Tô aprendendo cada dia Assim Pra mim Eu me considero Eu me considero bem seguro Em relação a tocar o meu instrumento Violão no caso Mas em relação a cantar Ainda é pra mim Uma coisa que eu me considero Em progresso Mas eu amo fazer isso Sério? Não Porque eu acho que você é super pro Muito obrigado Muito obrigado Caterine is my teacher Here My teacher I love her Muito obrigado Eu estou aprendendo Mas eu fico muito feliz Muito obrigado Qualquer feedback que eu recebo Em relação a minha voz Nossa eu fico super feliz Porque eu sou muito seguro Porque eu nunca estudei Passei a estudar agora Tô sabendo que é diafragma Há pouco tempo Não brincadeira É importante Já sabia com aulas Com o Liba Sérgio Eu não me falava Mas saber usar mesmo Enfim Há pouco tempo Mas vocês no ar Não concordam que A gente Desde pequeno Já tá estudando Vocais Cantando Tipo Bon Jovi Aí canta Eu no meu caso Eu cantava Whitney Houston Maravilhosa Gostava de cantar As divas Gosto até hoje Mas É assim que você vai estudando Não peraí Eu tenho que aprender A cantar essa música Direitinho Eu tenho que fazer Essa nota direitinho Sem doer E ficar obcecada Com aquilo Eu sou assim até hoje O legado que eu tenho Dessa época Fora assim Eu acho que eu tenho Uma facilidade De alcançar As notas altas Assim como a Cate fala Mas eu tenho um drive Porque era quando Eu queria cantar Nirvana Por exemplo Ou então Quando eu queria imitar O Wax and Roses Ele imita bem A gente aprende tudo Também aprendi Meus Graus Com esse pouco Foi muito legal Ficar dando aquela forçada Fumar aquele cigarro Pra ficar com aquele drive Exatamente Exatamente A voz tá muito boa Hoje me dá um cigarro Me dá um cigarro Um café É, tá muito limpa Me dá um cigarro Um café Background, baby É verdade Bom, a gente sabe Que vocês são inseparáveis Mas vocês já pensaram Em fazer uma Uma carreira solo? Acho que pensar Pensar Olha Pergunta Você viu o silêncio Caraca Rolou o silêncio Rolou Então só o silêncio Dá pra cortar esse silêncio Com a faca agora Eu acho que isso significa Que todo mundo já pensou Essa foi ótima Será que eu falo? Eu tenho uma teoria Eu tenho uma teoria Sobre nós Que é engraçado Que a gente casa Muitas coisas Né? Musicais Mas ao mesmo tempo Eu tenho um estilo Que é muito diferente Do dele Em algumas outras coisas De gosto musical De coisas pra ficar ouvindo Exato E estilo De uma forma geral E ao mesmo tempo A gente tem coisas parecidas Então eu Por exemplo Como eu gosto De tocar teclado De vez em quando E tal Às vezes tem algumas coisinhas De teclado Que eu vou gravando Às vezes eu sonho Com uma música Eu vou lá E tal Mas é mais Eu sou mais romântica Digamos assim Ele é mais grungezão Mas o country Veio muito dele também E aí a gente foi juntando Eu acho que a minha criação Eu acho que a minha criação Até é um pouco mais folk E a sua Ela é mais No Hard rock Hard rock É Uma coisa mais melódica Digamos assim Eu acho que o momento Vai ser natural A gente ter Nosso trabalho juntos Mas também Coisas separadas Porque a gente cria Bastante coisa Que E eu acho que isso é importante Vai ser muito bom pra nós Cada um tem a sua individualidade É importante Então assim Eu já pensei Inclusive Porque como eu Escrevo bastante música Nem todas as músicas Eu projeto pensando Ou a gente Quando a gente cria A gente projeta pensando Assim Ah vamos fazer isso Um duo Tem músicas Não Ele tem muitas músicas boas Eu falei Faz um Spotify Só seu Gosta suas músicas lá Porque Meu São muito legais As músicas dele É Teve um lance Desculpa Eu falo muito Não Não Cara Para de falar Este é a hora certa De falar É verdade Tem um O meu professor Foi professor Professor dela também O Rogério O Rogério Maçã Amigaço Nossa Uma vez Eu nunca esqueço Ele chegou pra mim E falou assim Ju Cara Pensa o seguinte Se você é Em vez de um músico Você é um Pintor Aí todo dia Você tem lá Na sua frente Uma tela E aí você pega E você recria Fala Cara Você nunca pensou Em pegar E Deixa eu Pegar Em vez de Vou fazer Mesma coisa Vou pegar E criar Vou fazer Um retrato Diferente Vou colocar Umas cores Diferentes Em vez de pintar A coisa dos outros Ele falou Nossa Realmente É uma coisa Muito óbvia De pensar Ele falou Então O músico É um artista Como tal Você nunca pensou Em criar As suas próprias coisas Cantar As suas próprias músicas Eu falei Cara Aquilo pra minha cabeça Foi muito simples Mas pra mim foi Pá Porra É verdade Porque quando você Pensa num pintor É meio óbvio Você pensar Porra Mas o cara não pega O pincel E faz Qualquer merda Ali Aí com o músico Com o músico Não Você fala Não, não Eu criar alguma coisa Minha Não, não É longe de mim E é Você é um artista Como E isso pra mim Foi uma ideia Muito simples Mas que abriu Minha mente Quando ele me contou Abriu a minha Também Foi bem interessante É por isso que eu Fiz falar Que legal Vamos embora Tocar mais uma Então Vamos fazer uma Vamos fazer a sua Romantic song Minha romantic Sim, sua romantic song Vamos lá Amo de novo Amo de novo Sim, eu amo Muito obrigada Como eu posso esquecer That I wasn't there Life isn't fair Nothing compares Sim, eu amo I can't think No way How can I find A way To love again When you Are the rock In the way Life is Always there To challenge All the steps You should never Regret To be opened up For all the love That may come Yeah How can I How can I Make all the things Go away How can I Find a way To love again When you wander When you wander Rock in the way In the way In the way Every day You should trust yourself But let all the lies Find a side to You're the one And you're the guy You should trust yourself But let all the lies Shine Find a side to You're the one You're the one And you're the guy I can make all the things Go away I can find myself A way To love again And again And again And again And again Yeah Yeah And again I'm a romantic one Meu Deus, essa música é muito linda! Muito linda mesmo! Eu quero que você grava ela logo! Ah, eu ouvi ela todo dia! Então, essa daqui foi uma que eu tava aqui em casa e aí eu fiquei... Ele fez pra mim a harmonia. Aí eu falei, puta que a harmonia é bonita! Aí eu falei, nossa, uma harmonia dessa vai ficar muito legal com a voz da Kati. Aí eu falei, e era uma música que eu ia fazer. Eu falei, não, vamos fazer, você canta. Aí eu levei lá no city, aí começamos a criar. E foi uma tarde muito gostosa, porque a gente tentou na grama em frente o... Na piscina, gente? Não, não foi na piscina. Foi lá embaixo no city, onde tem a represa lá. Ah, é verdade! É, e a gente ficou lá numa tarde bem legal, em frente lá da água, lá, de boa aça, tomando cerveja. E aí eu falei, meu, eu tô com a ideia aqui, vamos lá, vamos fazer. E aí a gente criou essa música. E foi construindo. E, porra, você vê que interessante, tem músicas que demoram e essa daqui saiu numa tarde, assim, que a gente ficou num esquema bem light e rolou. E ela é linda, né? E a gente fez a letra depois, em cima dessa harmonia. Ela é muito linda. A melodia dela é linda, as letras são lindas e as escolhas melódicas suas são muito lindas. Ah, obrigada, obrigada. Que bom. Muito obrigada. Sério, mano? Eu costumo dizer que eu sou meio melancólica, eu gosto de um drama. Cara, mas eu também, eu sou assim. Eu só escrevo música devagar. Eu adoro, eu adoro. Por isso que a Júlia, a gente tem que ter a nossa banda pra gente rock e a gente tem que ela é mais rock, né? Ela escreve umas coisas mais upbeat. É, é igual a gente. E eu fico lá, né? Eu seria você e ele seria a Júlia, por exemplo. É, total. Ah, mas eu tô fazendo umas músicas bem... Desculpa te cortar, tô fazendo umas músicas que é meio folk, assim, saca? É, meio John Mayer, parece. É, eu gosto muito de John Mayer, que eu tô fazendo umas coisas bem assim. Também. Eu não sou todo rock and roll. Mas a gente tem nossos momentos, né? Sim, vixe, eu sou mulher de fases. Eu também. Falando de música, vocês estão escutando algo aí novo, que seja novo, talvez não pra você, pra pro mundo, mas pra vocês? Tem alguma coisa nova que vocês têm ouvido? Que vocês têm ouvido? Sim, acho que o Chris... Ah, Chris Steppleton. É. Esse cara é... Chris Steppleton. Cara, eu não sei se você fala Steppleton, Steppleton, enfim. Eu tava um dia mexendo no meu chapéu, e aí tocou a Whisky... Tennessee Whisky. Tennessee Whisky. Aí eu... Bonita aquela música, né? Nossa, é linda. Que que é isso aqui e tal? Adoro esse estilo aí. Comecei a ouvir tudo do cara, não conhecia o cara, achei demais, assim, os sons. Eu achei muito bacana. Eu ouço muito country music, eu gosto muito do cara que aqui no Brasil as pessoas não conhecem tanto, mas é um cara chamado Brad Paisley, dos Estados Unidos, ele é bem famoso, eu gosto das letras dele, do estilo que ele toca, eu acho muito bacana. Sim, eu já gostava de country e aí ele trouxe mais essa linguagem também, aí eu fui curtindo mais ainda. Caterine, ouve Greta Van Vliet. Ah, não vamos entrar nessa discussão aqui. Caralho, eles são amazing. Engraçado você falar deles. É engraçado você falar deles, porque... Eu adoro. Ele é muito boa, essa banda, eles são tipo assim um take back, né, no rock antigo, mas eles são muito talentosos. Sim. E quando é que você descobriu sobre eles? Eu sou muito dessa... Essa vibe. Foi. Ai, faz uns dois anos, eu acho, né? Eu que mostrei ou não, não foi? É, acho que foi. Foi, sim. Um amigo meu me mostrou e eu curti pra caramba, que eu sou muito dessa vibe hard rock, assim, glamour rock, né, calça de oncinha, ah, eu adoro. E ele gosta do grunge, eu gosto até de um metal melódico, eu gosto também. Metal. Olha Caterine rotulando, né? Vamos brigar, vamos ter uma derra agora, vamos ter uma derra. Ele gosta, ele gosta muito, bom jovem, vixi. Bom jovem, ele sabe tudo, mas ele vem mais do grunge tal e do country. E aí, ele é engraçado. Ah, mas o, 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 o... Agora falando sério, o Greta é muito bom, é muito bacana. Eu acho que assim, a galera tá criando umas coisas bem legais. Meu, eles são novos pra caramba, meu. Eles são mais novinhos, né? São novinhos, né? E você é nova. Mas sabe uma coisa que eu não tenho vergonha de assumir, e eu acho que eu demorei um pouco pra... Eu não posso falar que é amadurecer. Eu gostava de muita coisa, assim, pra ser rock tinha que ter peso. Sabe? Pra mim, assim, rock era peso. Era mais rebelde. É, rolava uma rebeldia na minha escolha musical. De uns tempos pra cá, por exemplo, eu venho percebendo, não, eu estou ouvindo muito, eu sei que é uma coisa extremamente batida, mas que eu tô amando Pink Floyd. Eu não ouvia! Eu não ouvia, eu não tenho... Pink Floyd é minha banda favorita. Eu não ouvia. Nossa! Pois é. Caralho. E o que tá sendo muito bom, eu tô vivendo, assim, os momentos que eu falo, caralho, como eu não ouvia isso quando eu era moleque? Pois é. Eu ouvi tudo de Beatles há um tempo atrás, assim, até cansar. Falei, nossa, Beatles é, posso... Meu, é demais. Mas eu acho que eu tive essa, esse... Eu não, de novo, eu não vou dizer amadurecimento, porque eu acho que não é amadurecimento. Mas, na minha cabeça, em relação, assim, a achar que rock é agressividade sempre, essa mudança de chave teve alguns anos atrás e tá sendo muito legal ouvir muitas coisas que são rock and roll, rock and roll, enfim, que eu não ouvia, porque eu achava assim, nossa, tem que ter barulho, tem que ter... É. Mas uma das bandas que, agora falando de bandas que não são tão atuais, mas que eu considero, assim, de uma criação muito bacana e que tenha muito a ver comigo, já que a Cátia falou das referências dela, a Foo Fighters, o Dave Groh, eu acho ele sensacionado. A Júlia também gosta muito deles. Desculpa, eu tô te batendo. Eu acho muito bacana, o Dave Groh é sensacional. Eu tô batendo nela com o meu violão direto. Não, eu apanho todo dia com o violão. Perdão, ficou estressa a frase aí. Gente, eu não bato nela com o violão, tá? Vocês entenderam, né? É sem querer, tá? Quem toca violão sabe que a gente bate nas outras pessoas sem querer. Nossa, toda hora que ele passa... Não vamos pensar que é nada, pessoal. Não, mas às vezes a gente escuta umas bandas, tipo a Greta, né? Greta? Como é que fala o nome dela? Greta? É, Greta Van Vliet, acho que a gente fala isso. Greta Van Vliet, eles falam. Eu vou admitir que eu acho que eu descobri eles foi uns seis meses atrás, cara. E quando eu descobri, eu conversei com a Júlia e a gente falou, nossa, é Led Zeppelin e Wanna Be. Mas não é. Eles são talentosos, eles escrevem umas músicas muito boas deles mesmas, mas é o que eu disse, eles são um throwback, né? Todo mundo faz um throwback de alguma banda, né? De algum estilo, de eras. Exato. Eles estão fazendo throwback do CC. Porque nada se cria, tudo se... Exato. Eu gosto muito. E já virou, já pegou aqui pros covers de São Paulo, a galera tá tocando. Às vezes a Catarina e eu conversamos sobre, assim, tipo, será que um dia vai existir alguma coisa única de novo? Eu não acho que vai, porque tudo se recicla e você vai pegando do que é bom, do que é referência. Eu não sei, pode até ser que um dia apareça alguma coisa que você... Porra, isso aqui não é... Sei lá, mas até hoje em dia, japonês cantando samba, tem samba... Pagode nacional. Menina, você já viu isso? É legal, ele não vem no violão. Pois é, aqui tem de tudo, né? É legal. Pois é, então. O português é engraçado. Tem de tudo, você não vai conseguir achar. Então, assim, é natural a gente ir nas nossas referências para criar. É, mas é o que você disse. Alguma coisa, assim, completamente única? Pode ser que sim, né? Porque não, mas... Eu acho que a gente escreve das coisas que a gente já ouviu, né? Naquele repertório pequenininho na nossa cabeça que a gente tem. De vocal runs, guitar runs. É um, né? Exatamente. A gente vai jogando ali, vai, vai. Eu vi uma... Tem uma coisa que um amigo meu me falou uma vez, ele mostrou um vídeo de um cara falando isso e eu achei também... Eu sou cheio das citações, né? Mas eu acho que basicamente, assim, você não tem que querer imitar outra pessoa, porque senão você vai parecer aquela pessoa num dia, de repente, não tão bom. Sabe que, tipo, sei lá, eu vou tentar imitar o bom job, que a gente vai falar... Nossa, alguém vai ouvir e falar, parece bom job, mas tá meio estranho, né? Mas, se você canta e deixa aquela influência fazer parte de quem você é, logo você vai criar uma coisa única. Você não vai copiar, mas vai lembrar coisas daquelas pessoas e isso faz parte do que é ser um artista. Também acho. A gente copia, a gente ouve muita coisa, a gente é resumo de tudo isso aí. Sim, com certeza. Mas mesmo as músicas que vocês fazem de cover, é muito vocês, né? Tipo, eles fazem a sua versão. Não sei, eu não sinto que vocês estão... Cada música que nós estamos criando tem uma cara. Cada uma tem uma cara. Eu não fico pensando, ah, as pessoas estão tentando imitar o vocal daquela pessoa. Vocês não fazem isso. É. Ai, que bom. Que bom, que bom. Eu ensino, eu tento ensinar isso pros meus alunos também, pra gente ter a nossa originalidade. Mas, por exemplo, é impossível a Caterine, por exemplo, em algum momento, eu falar, nossa, eu quero ter um, ah, putz, sei lá, ela vai me mostrar o Sam Hager, ela vai me mostrar o Kotsen. Putz, olha, eu vou ouvir o Kotsen, por exemplo, fazendo. Então, assim, e aí eu vou ver como é que o cara faz. E aí, de repente, tentando copiar, eu chego no meu caminho. Você pega como influência. Como influência. A técnica. Exatamente, o caminho é esse. Você aprende as técnicas, né? E você apply. Da mesma forma como... É. A gente pode influenciar as pessoas também, né? Já pensou? É, ó. Mas é lógico. Influenciar as pessoas, usarem chapéu. As pessoas daqui do Brasil ainda não entendem. Bora usar o chapéu. O chapéu é o gente. Bom, galera, vocês querem tocar mais uma pra gente fechar? Toca a sua, rei. Pode ser, pode ser. Ah, eu tô pegando a letra aqui, tá bom. Então, vamos fazer essa rei aqui. Que nervoso. Se errar, ninguém vai saber. É isso aí. Se errar, ninguém vai saber que vão achar que a música é assim mesmo. Vamos ver. Vamos lá. Vai errar, dá uma rada. Essa daqui foi uma que eu criei muito... Assim, minha influência, achei bom de óbvio total. É, ficou meio parecido. É, ficou meio parecido. Não vai ter que ir. Não vai ter que ir. Amém. 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 Muito boa, muito linda. Cara, seu vibrado é maravilhoso, posso falar? Muito obrigada. Muito legal. Por isso que eu tô falando, cantam muito bem, tocam muito bem, são super simpáticos. Muito obrigada, gente, a gente podia falar assim por horas, mas a gente vai fazer um inglês também, vou testar o inglês de vocês. Nossa, eu vou me lascar. Eu não vejo a hora, não vejo a hora pra você fazer um inglês, tá bom. Nossa, eu que vou me lascar. Muito obrigada, de verdade, Sátia. Obrigada por terem vindo e compartilhado suas histórias com a gente, tocado ao vivo pra gente, eu vou deixar todas as informações aqui e é isso daí, tenha uma boa noite, gente, valeu pra caramba, vocês são mais amores. Obrigada, sucessão pra vocês também, você é uma boa também. Você é demais, você é demais, todas as suas músicas, seus projetos, tô sempre de ouro. Vocês estão de parabéns, exatamente. Obrigada, obrigada. Então, beleza, gente, a gente vai se falando. Outbox Band, no The Way of the Artist, só pra vocês. Outbox Band, no The Way of the Artist, só pra vocês, terem vindo, 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 Obrigado.